Fala galera, boa tarde, tamo aqui no Presidente Vargas pra acompanhar a estreia do Leão. Vai ter muita resenha durante todo o campeonato e começa hoje, beleza? Vamo pra cima. Chega, chega! Valei, meu! Foi eu não! Ei, foi tu, foi tu? Foi não, foi eu não. Foi tu, foi tu? Não, foi eu não. Rapaz, também não fui eu não. Cuidado aí, ó o câmera, ó o câmera! Galera, eu tô aqui com o... Rick. Rick. Isso. Rick, é verdade que você é bloqueado no Instagram do Galhardo desde 2019? É assim, ó, 2019 e passado ele acabou me bloqueando, tava de cabeça quente, pós-clássico, né? Agora ele é live, entendeu? Eu queria só pedir humildemente pra ele me desbloquear no Instagram, que eu sou muito fã dele agora. Vamo lançar a campanha aqui ao vivo. Por favor. Hashtag Galhardo desbloqueia o Rick. Por favor, por favor, eu só peço isso, galera. Tô teu fã, cara, deixa o passado no passado. O cara tá doido pra te mandar mensagem elogiando. Exatamente. Mencionar nos stories, nos gols. Cara, só isso que eu quero, velho. Só me desbloqueia, só isso. Hashtag Galhardo desbloqueia o Rick. Desbloqueia, por favor, pelo amor de Deus. O senhor acha que o placar do jogo aí, qual vai ser? 3x1. 3x1? Leão. Ganha fácil. Ganha fácil. Hoje ganha fácil. O senhor acha que quem é que vai fazer os gols hoje? É o time que vai fazer hoje. Não sei, não. Não sabe, né? Porque o time reserva o titular, tudo é bom. Ninguém sabe quem é titular. Ninguém sabe quem é. O boi gordo não sabe quem que bota. Quem? O boi gordo? Foi boi, boi gordo. Boi gordo. O boi... Valeu, tio. Obrigado. Tava muito ansioso aí pra estreia do Leão. Mas a gente tava contando os dias, contando o minuto pra chegar esse dia, né? Tô esperado a nossa estreia. Espetim, 100 reais, o senhor não faz 3x18? Não, não. E 2x12? Também não. 2x12 vai. 2x12 o senhor faz. A gente tá certo. É isso aí, galera. Tamo aqui com o tio do Espetim, como é teu nome? José Maria. José Maria. Espetim, 100 reais, 2x10. 2x12. 2x12. Pronto, a promoção dessa é só aqui. 2x0, 2x0. Placar de hoje. 2x0. 2x0. Primeira vez no PV, ó. Se perder, já sabe, né? O cara sai no bastidor uma vez na minha vida. Tu quer o quê, mano? Sai no bastidores. Sai no bastidores. Olha, o sonho do rapaz aqui, sair no bastidores, né? É o meu sonho, viu? Pronto, vai sair. Vamos, Marcelo Paes, vamos realizar esse sonho aqui. Vamos mesmo, viu? Como é teu nome? Mateuzinho Moreira, viu? Mateus Moreira, hashtag, hashtag Mateus Moreira nos bastidores. Me bote no bastidores, viu? Por favor, viu? Vem de morada nova? Foi. Foi não, mano. Morada nova. Pra ver o jogo hoje, galera. Certo. Porque eu amo esse time. Já sabe, né? Se não ganhar, assim que é ele. Não, assim que é ele aí, ó. Se você não postar, vai ter confusão. Boa noite, pessoal. O Lucero vai estrear hoje. Boa noite, pessoal. O Lucero, o Lucero nem jantou ontem, porque não deu tempo, mano. O cara ainda... Ele não jantou ontem, mas hoje é outro dia. Tá triste por quê, macho? Desanima, filho, vai. O torcedor do Leão não tem motivo pra estar triste, não. É não, Zé Welles? É sim, você tem, né, cara? Você é Zé Welles, mas tô infeliz aí, velho. Eita, meu parceiro, olha aqui. Tem que calma aqui. Boa tarde, tô com o meu parceiro aqui. Peraí. Dá o tempo pra ele respirar. Peraí, 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 mais um aqui, mais um aqui. Vai, cuida. Cuida. Vem, vem, mano. Placar do jogo. Vai, vai, vai. Placar do jogo. Dois a zero. Dois a zero. Dois. Netinho de Paula veio. E aí, beleza, filho? Olha o Netinho de Paula. No meio da noite, eu pulei. Vai. Sambadinha, sambadinha com a mão na cintura. Netinho de Paula, aí. É o homem, mas cruel. Depois de muito tempo, tamo aqui no PV. Lotado. Tá daquele jeito, PV. E o placar? E o placar? Lotado. Vai ser quatro a zero. Dois a zero. Dois a zero. É nóis ali, ó. Faz o L, faz o L. Cuida. Gol do Pikachu. Gol do Pikachu. Deixa eu ver se vocês são cearense mesmo. Sim. Gol do Pikachu. Cuida que é só cearense aqui. Picaju. Michel, tá com expectativa aí pra 2023? Tá com as melhores possíveis? Tu é doido. Esse ano tem tudo pra gente ser melhor do que o ano passado, viu? Se Deus quiser. E essa moça bonita, como é o nome dela? É a Valentina. Vai lá. Valentina. O Leão ganha hoje? E uma mensagem aí pro Voivoda aí, que o aniversário dele foi recentemente. Diga aí uma mensagem pro Voivoda. Voivoda, meus parabéns. Tudo de bom pra você. Que esse ano seja um ano melhor do que o de 2022, que esse ano promete pra nós, tricoloros. Se Deus quiser. E um abraço, Voivoda. É isso aí. Esse dia foi aniversário do Voivoda. Tem alguma mensagem aí pra ele? Parabéns, Voivoda. Que esse ano de 2023 seja melhor do que o de 2022. Tamo junto. Como é teu nome, parceiro? Meu nome é Daniel Arley. Daniel Arley. É dois nomes juntos. É só um nome só. Só um nome só. Tá confiante? Tá confiante? Total. Saudade eu tirei disso aqui. Saudade da minha ex, não. Saudade eu tenho disso aqui. Fora, Leão! Pra você, lé saudada querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Valeu. E aí, parceiro, quantos anos? 26. 26 anos. 26 anos. É um lion. Hoje tem gol de que? Hoje tem gol do Pikachu. É gol do Pikachu. É gol do Pikachu. É nóis, é nóis. Ó o gol do Leão agora, ó o gol. Ó o gol do Leão. Ó o gol do Leão. Ó o gol do Leão. Ó o Leão. Ó o Leão. O Tricolô, o Tricolô, o Tricolô, o Tricolô Eu não vi foi nada, quem foi fazer o gol Quem foi que ferrou o gol no final? Pikachu, Pikachu Normal, Pikachu É a Jurema Fortaleza, retena amor Temos glória e tradição Mas de forte o meu coração Ei, Pikachu, o homem já ferrou, viu, Pikachu? Já ferrou, Pikachu Esquece Tem outro, tem outro do homem É o Ed Leudo É nóis, Ed Leudo Mais conhecido como Pikachu É, conhecido É, Madame TV Ale Nós gostamos de você O repórter tá aqui desde duas horas com fome Vai ganhar um salgado agora? Não, de mim mesmo não Salgadozinho só pra dar uma soltada O repórter vai ganhar Vamos ferrar o salgado aqui Cervejinha Cervejinha não, mas um salgado O repórter aceita Vai o salgatinho livre de pipoca Tem alguma mensagem aí pro Voivoda É aniversário dele esses dias Tem alguma mensagem pra ele? Tem uma mensagem muito importante e bonita pra ele Parabéns Palavras profundas Totalmente Parabéns pro Voivoda no 3 vai 1, 2, 3 Parabéns pra você Parabéns pro Voivoda Não liga não Não liga não Não liga não, amor Não liga não, amor Como é que tá aí? Tá achando o que é do jogo? Sensacional O leão é diferenciado Do Pikachu L de Pikachu Não liga não, amor O leão é o leão Filma Vem Tá filmando Pikachu é Pikachu Pikachu Tem que respeitar Abril Campeão Neto Bora Pipi 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 Pikachu Vixi Arroca Faz o L papai Faz o L Faz o L Faz o L Quem é da paz Tem sangue Vai 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 Faz o L 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 Eu tô aqui Tô aqui Tô vivo Tô vivo Eu quero ser o hino É tanto Fumando o cativo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique Chique demais Vai, cuida Substitui aqui o repórter Já sentiu É o ele É o PVzinho de mel Viu Tá com saudade do PV, pai? Rapaz, tem condições Não tem saudade aqui Nesse calorzão da porra E o placar final E o placar final Vai ser quanto? Ah O placar final vai ser quanto? Rapaz 3x0 3x0 Faz o L Faz o L Vai Quem é da paz Tem sangue 3x0 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 Vai Vai Fala na sua, meu rei, eu só quero passar Toca a mão na cabeça e deixa o povo morar Eu quero ser o índio, eu quero ser o índio Fumando o cachimbo da paz É sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique de barco Eu quero ser o índio, eu quero ser o índio Fumando o cachimbo da paz É sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique de barco Substitui o repórter Eu te amo, Fortaleza Valeu, obrigado, tamo junto, é nóis, é nóis Eu queria pedir um favor aqui a vocês, se for possível Se vocês podem cantar parabéns pro Voivodo aqui Pra gente mudar pra TV em Leão É agora? Um, dois, três Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E parabéns Deus abençoe nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ah, é o Voivoda Ah, é o Voivoda Ah, é o Voivoda Ah, é o Voivoda Muito bom, muito bom E o gol foi de quem o gol? Romarinho Romarinho O gol do Romarinho de pênalti Foi de pênalti Foi de pênalti Foi de pênalti, mano Tá certo, tá certo Rebote, rebote Mas tá tudo bem, pai, tá tudo bem Se quiser conversar Sabe se quiser conversar, nós tamo aqui, né? Tá tudo certo, né? Tá bom, tranquilo Ah, não O gol lá, São Marinho Marinho de pênalti O goleiro viu nem a cor? Ele, hein? Eu ia pedir a namoração de casamento Richa, aqui agora, peraí Peraí, peraí Vem que desce aqui Não, mano Tô doido, ela não tá aqui não Sim, ela não vai assistir É, mas não Olha aí Agora eu filmo aqui Ela não tá aqui não Se ela tivesse aqui, eu chamava ela, mano Ela não tá aqui não Se tivesse aqui, eu chamava ela também É pra gravar pra ela assistir Vai, agora Peraí, vê se ela atende Vai ver se ela atende Vai pedir a mulher de casamento Se atender, tu pede Casamento Agora É um sinal, é um sinal pra não casar Mas a gente quer mandar um abraço pra ela Aqui, ó, tá gravando ali Mandar um abraço pra ela Abraço pra quem? Pra quem? Mandar um abraço pra mulher Mandar um abraço pro Veivoldo Mandar um salve Dizer que tá na TV Leão Lembrou dela TV Leão, meu amor Amor, não bode pressão em mim pra casar Que eu vou casar com você Agora vai ser no momento certo, viu? Daqui a quantos anos? Daqui a seis anos Igual a gente faz hoje Soma por dois Doze e pronto Doze anos juntos Já viraram foi irmãos, viu? Realizando aqui, né? O jogo do Leão Um a zero Jogo difícil, a estreia, né? O que é que... Só análise da partida Time misto É esperar isso mesmo Galera voltando aí pro ritmo Depois das férias Então é... Esperar o time Formar mesmo Encorpar Ainda tem gente pra estrear E é isso Fui batizado na cor branca azul vermelha A minha vida te pertence Fortaleza Não vou parar De te apoiar Até na pele Tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca azul vermelha A minha vida te pertence Fortaleza É o Laio, é o Laio Rapaz, começo de temporada Melhor não tem não, viu? Dois a zerozinho Dei mago, mas tá bom Ah, ladrão Bora lá E aí, a expectativa pra temporada aí? Ah, mas o prestativo é o melhor do mundo, né? E aí, o que é que vocês acharam do jogo aí? Rapaz, foi show de bola Graças a Deus Começando com o pé direito, né, amigo? Começando com o pé direito Pikachu, um gol e uma assistência Foi Com certeza E eu tava falando com ele na hora aqui Foi, falou Ó, eu falei aqui, eu disse Cara, o Pikachu vai fazer o gol aí Aí ele pegou e disse assim Não, não Tá muito ruim o ataque Mas o Pikachu pegou lá e fez o gol Valeu Meu amigo, sofrido como sempre Mas se não for de coração Não é leão não Começo de temporada é assim mesmo, né? O próximo jogo já melhora e por aí Ah, saca vem, né? Aí a gente tem que concordar É nóis Fui batizado na cor branca azul vermelha A minha vida te pertence E Fortaleza Não vou falar É isso aí, galera Finalizamos por aqui Fortaleza 2 e 4-0 Abração do Osvaldo Tamo junto É o Lion